Um traficante foi preso, até então seria uma notícia igual que a gente dá quase todos os dias. Só que esse camarada falou o seguinte, eu não vou arriscar minha pele indo para a Bolívia, para o Paraguai, para a Colômbia buscar droga, não. Eu vou plantar a minha própria droga para vender. Ele mesmo cultivava as ervinhas aí do capeta, mas não adiantou não, viu? É claro que a casinha dele caiu quando a CPE, os policiais da CPE, chegaram em Campo Limpo de Goiás. O Major Vilmar vai trazer mais detalhes dessa ocorrência. Major, tinha até uma estufa lá. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Oluares e a todos que nos acompanham. Exatamente. A CPE Anápolis, na data de ontem, recebeu uma denúncia anônima de um possível cultivo de maconha. Deslocou-se até a cidade de Campo Limpo e lá constatou em uma residência, nos fundos da residência, toda uma organização, tinha uma estufa, né? Consideravelmente bem estruturada. E lá ele estava cultivando vários pés de maconha. Ele já extraía o óleo dessa droga e já estava também fabricando os cigarros já prontos para o uso. Ele estava na residência dele, era da mãe dele. Como que era o local lá, Major? A residência da mãe dele, mas ele também morava na residência, moravam juntos. E ele estava com essa estufa nos fundos da residência. Tudo indica, então, que ele plantava, fabricava e a droga fazia os cigarros para consumo, para venda. O que a polícia já apurou disso? Exatamente. Ele estava cultivando essa droga, segundo ele, para o uso próprio. Mas pela quantidade, vários cigarros foram encontrados naquele local. Como eu falei, ele já tinha extraído aproximadamente uns 100 miligramas do óleo, da droga. E era para o uso e provavelmente para o comércio ilegal desse entorpecente. É importante a pessoa denunciar para a CPF, fazer essa denúncia através do Copom também, para a polícia coibir cada vez mais o tráfico de drogas? Exatamente. Super importante essa participação da comunidade com a polícia para facilitar a polícia chegar a combater essa criminalidade e a manutenção da ordem pública. É interessante demais essa participação da sociedade do bem. E o homem foi preso, né? Está no Chilindró. Exatamente. Ele foi conduzido para a delegacia, juntamente com o entorpecente apreendido, e lá autuado no artigo 28 da lei de drogas, que é posse para uso do entorpecente. Foi autuado no artigo 28. Ok, Major Vimar. Muito obrigado pelas informações. Parabéns aos homens da CPF aqui de Anápolis. Ô, Loares, plantava? Pois não, Oloares? Esse óleo é o que a galera está usando no narguilê, ao invés do óleo normal lá, está usando esse óleo no narguilê de maconha, é isso? O Oloares está perguntando se esse óleo pode ser usado, por exemplo, no narguilê de maconha. Exatamente. Pode ser usado, sim. Pode ser usado, sim, viu, Loares? Imagina só, usando agora a maconha e tem até o óleo da maconha, tudo para extrair o melhor da plantinha. Mas se deu mal e está atrás das grados, Oloares? Pois é, Léo, porque me falaram que tem algumas empresas aqui em Goiânia, em Goiás, que o pessoal vai lá para fumar o narguilê, ao invés daquelas essências nato normais, que normalmente se utilizam, você tem um público restrito, uma elite que frequenta ali, onde no narguilê eles colocam esse óleozinho aí de maconha. Então agora eu entendi a história, né? Mas esse aí foi preso agora, né? E a polícia vai continuar agora investigando a polícia civil para saber como é que era a história. Obrigado, Léo. Parabéns ao pessoal aí da CPF Anápolis. Ô, Loares, inclusive, Oloares, Inclusive, eu estava conversando aqui com o Major, esse óleo é bem concentrado, então é um extrato da maconha bem concentrado, por isso que ele é usado, então, em narguilê. A pessoa fica bem mais doidona.